Chega chegando com o nariz empinado Tipo patrocinha de vestidinho colado Usa e abusa e mexe com meu coração Mas num outro dia sempre me deixa na mão Vou te mostrar que eu sou chiclete Pra você viver pisando em mim Vou te provar meu bem Expondo a linha safadinha Te mostrar que não tem pra ninguém Se eu te pego de jeito e tome Vê naquele jeito e tome Se eu pego de jeito e tome Vê naquele jeito e tome Se eu pego de jeito e tome Vê naquele jeito e tome Se eu acho você e tome, tome, tome E tome, e tome E aí, Fernando Lopes cantando Como é que é o nome dessa música, Fernando? Tome, tome Tome, tome Você que escreve esses negócios aí? Eu que escrevo E como é que faz pra escrever umas músicas poéticas dessas? Como é que faz pra escrever umas músicas dessas? Ah, essa é a mais fácil Eu tenho um amigo aí que eu não vou falar o nome agora O Serginho, o Carlos É que eles vão pra casa das primas Pra poder escrever essas músicas aí Vai os dois Os dois é vagabundo Eles não admitem Mas eles vão porque eu já fui junto Nós escrevemos uns negócios Quando a gente participa também Participa também? Tem uma música assim, ó Bora Essa é a cara Contando os segredos dos cantores sertanejos da cidade Essa é a cara daquele cachorro, assim, sabe? Assim, ó Alô, mamãe Eu não posso atender Tô com a loira morena Fazendo o chão tremer Alô, mamãe Eu não posso atender Tô com a loira morena Fazendo o chão tremer Eu não posso participar de seus coisas, não Senão, senão, estraga tudo, né, Vinícius? Não estraga tudo Demorou um punhado de tempo pra acertar Mas não estraga tudo, né? Ô, Fernando Você começou bem cedo E eu pude acompanhar lá atrás O seu início de carreira E eu sempre vi ali Sua mãe batalhando Te levando Altas horas Atrás de palco Te esperando Botando-se no carro Carregando pra lá e pra cá Qual a importância da sua mãe Na sua vida profissional? Ah, minha mãe Minha família é tudo, velho Minha mãe é a estrutura O começo da minha carreira Foi ela, né? Ela A minha avó Me incentivou muito No começo Que ela que Que dava todo o apoio A minha mãe corria comigo Faltava de serviço Minha mãe trabalhava na Santa Casa Lembro, lembro disso Faltava de serviço Pra correr comigo Aí começou A surgir oportunidade De TVs Que eu participei de TV E faltava Pra correr Tudo atrás de um sonho, velho Minha mãe pra mim É fundamental Nessa Nessa minha carreira Eu tenho visto Alguns materiais Teu Nas redes sociais No Facebook No Youtube Você tá fazendo show Já bacana Tem uma banda Uma estrutura legal Já na verdade Graças a Deus A gente tem um pessoal Que trabalha comigo Sim É uma banda bacana A gente tá fazendo Um trabalho bem bacana Bem profissional Já hoje Eu tive a oportunidade De abrir o show Do Lança Andando Aqui também Na FAP E lá Rio Claro Eu trabalho Rio Claro As casas de show Lá Rio Claro Aquela região Imagino eu Que seja bem mais forte Pra fazer shows É uma região maior Tem mais casas ali É bom É muito bom lá Pra isso Mas é bastante concorrido Neneno Quanto maior o campo Maior o número de profissional Correndo pra lá Hoje O que vai de gente Pra Goiás Pra ver se Se acontece Na música sertaneja O celeiro virou O Goiânia virou o celeiro Virou o ponto de referência Então são muitos artistas Que migram pra lá E aí acabam saindo Artistas de qualidade Porque a concorrência É grande As casas lá são Bem fechadas também Não entra qualquer um Entra Minhas Mariana entrou Entra qualquer um Mas enfim Não vem ao caso Brincadeira Você acompanhou bastante A história da música Sertaneja de evolução Pela sua idade E pelo gosto da música Escolhe um modão E canta pra gente O que você quiser Vamos cantar um modão assim As santurinhas voltaram E eu também voltei Pousar no velho ninho Que o dia que deixei Nós somos santurinhas Que vão e que vêm A procura de amor Às vezes volta pra casa Ferida, machucada Mas volta pra casa Bater nas suas asas Com grande dor Igual a Andorinha Eu parto e sonhando Mas foi todo em vão Voltei sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha voando Sozinha não faz verão Aêêêêêê! Três! Se o cara tiver apaixonado Ele chora Com um modão desse Deixa eu mandar um abraço Para não Que gosta dessas músicas Demais A dona Silene Que tá sempre me acompanhando Ali na Nova Ourinhos Manda um abraço Pro meu amigo Celso Zanuto Tá lá no Royal Park Alô Celso, Cirlei Pessoal Celso você conhece A história dele né Canta Cantou bastante tempo Hoje canta na igreja Tem a sua vida empresarial a parte, mas ainda continua com o gosto musical. E pensa o nome que gosta de cantar Boate Azul, rapaz. Se deixar, ele canta umas 10 vezes seguido. Celso Alcerleio, um abraço pra vocês, tá bom? Abraço também pro Gustavo Zanotto, aquele cavalo sem vergonha. Ele arruma as cavalgadas da vida e depois sobra pra mim arrumar banheiro químico pra ele. Um abraço pro Gustavo, Denilson, a galera que tá sempre acompanhando a gente. Que Deus abençoe cada um de vocês. Fernando, como é que faz pra gente estar trazendo você aqui pra região? Tem algum escritório cuidando dos seus shows? É direto com você? Não, é direto comigo mesmo. Vou botar na tela então o contato. Todos os contatos. Pra trazer Fernando Lopes, qualquer festa que você quiser, show aí. É 019 o contato 35963124 ou 19 99750 7850. Festa, aniversário, show, a gente tá trabalhando tudo aí. Esse ano você se apresentou no palco alternativo da FAP, né? Eu não tive a oportunidade de ter ido lá, mas o Edu foi lá, te entrevistou, eu acabei acompanhando aqui pelo canal Sam. Como é que foi pra você voltar pra terrinha? Ah, é muito bom, né Neno? Depois de tanto tempo, é gratificante a gente vir pra cidade onde tudo começou, né cara? É... Ah, foi uma sensação esquecível. Foi gostoso, foi um show muito bem preparado, a galera curtiu bastante, até mandar um abraço pro Léo aí, eu e o Léo a gente conversa. Léo não, cara, dança da trabalho, pelo amor de Deus. Olha os celulares tocando-se. Então, um abraço pro Léo aí, esse tempo a gente fez contato, o Léo falou, velho, que puta banda que você trouxe, esse cara demais na conta. Bom, vamos encerrar o bloco terminando, é... vamos encerrar o bloco então, é... já que você falou puta banda, puta Léo, o Léo puta... puta não é palavrão pra falar, né? Léo é um puta técnico de som, um abraço pro Léo, um abraço pro Léo. Jair Supercap é fã do Léo pra caramba, o Léo já vai trabalhar lá daqui um tempo. Tirou um puta som nosso lá, hein? Um abraço, tá Léo? Daqui a pouquinho a gente volta, não sai daí não. Tchau.